Música Palmeiras começando com tudo esse campeonato paulista Muitas contratações Muito bom, mas lateral hoje não é fácil não Bem que eu disse aqui do Léo Jaime, mas o Léo Jaime não estava nem jogando mais com o Maurício Só que no meio do caminho havia um pé E o pé era do Luciano Castanque e tirou Vem o Bragantino de novo Adilson Goiano, passe para o Muralha Diego Maurício ajeitou E a batida para fora Adilson Goiano tentou o lançamento Adilson Goiano tocando Para o Nick Daí para o Diego Maurício Arrumou para o pé esquerdo O goleiro vai para fazer a defesa E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma